Salve corredores! Hoje é sexta-feira, então você já sabe, está começando mais um quadro Testamos. No programa de hoje a gente vai apresentar para você um calçado novo. Se você está à procura do seu novo parceiro de corrida, você não pode perder o Testamos de hoje. Eu estava devendo esse calçado para vocês desde a meia maratona de Montevideo, que eu corri no dia 7 de setembro. Fiz o teste nessa prova e depois utilizei esse calçado em outros treinos e estou com bastante propriedade para falar para vocês tudo o que eu achei sobre o Salcone Vihata. Um tênis de drop zero, mas com um amortecimento de 18mm. Um modelo totalmente diferente do que você está acostumado a encontrar no mercado e que tem tudo para agradar a você que quer pisar com o meio pé, mas ainda está com medo de utilizar os calçados minimalistas, certo? Não saia daí, está começando mais um quadro Testamos, hoje com o Vihata da Salcone. Bom gente, é muito bacana falar sobre esse tênis, primeiro porque eu sou um corredor de Salcone. Antes de eu fazer o Testamos, antes de eu fazer o Fôlego, antes de toda a vida desse programa, eu já era um corredor. E como corredor eu sempre utilizei o Salcone Kinvara, que é um dos tênis de plataforma minimalista da Salcone. A Salcone é uma empresa bastante voltada para esse mundo do minimalismo. Eles têm o Ratore, que você pode conferir o review do produto que a gente fez aqui no Testamos. Está aqui embaixo para você ver. Você pode ver, foi um dos primeiros reviews que a gente fez no Testamos, que é um tênis totalmente minimalista, praticamente uma meia super flexível, super fininho. O Ratore. Eles têm essa ligação com os calçados minimalistas. E um dos tênis de competição e de treinos de qualidade que a Salcone tinha no mercado e tem até hoje, é o Kinvara. Foi durante muitos anos o tênis que eu optei em correr as minhas provas. Comprei vários Kinvara. Tive o 1, tive o 2, tive o 3. E infelizmente não tive mais porque esses modelos não chegaram no Brasil ainda. O 4 nem o 5. A gente ainda está no 3 aqui no Brasil, enquanto os Estados Unidos ainda já está no 5. Mas é um tênis que me agrada muito. Sempre foi uma opção pessoal minha. Um tênis de 4mm de drop, mas que tem características muito fortes do minimalismo. Que são aquelas que a gente já sabe, né gente? Forma larga, tênis flexível, tênis leve, com bastante espaço para você movimentar o seu pé dentro. O Kinvara tem tudo isso. E tinha 4mm de drop, o que era ideal no meu ponto de vista como corredor. Nessa tendência em atender ao minimalismo em todas as suas frentes, a Salcone buscou diminuir os drops dos seus calçados com o decorrer dos anos. E você vê inclusive os tênis de rodagem da Salcone, que antigamente tinham 12mm de drop, como o Triumph. Hoje já tem 8mm. Então existe uma tendência de diminuição dos drops. A Salcone abraçou esses estudos que dizem que drops menores causam menos lesão. São estudos, como a gente sempre diz, eu procuro não abraçar um estudo como verdade absoluta, mas algumas empresas trabalham aí nessa tendência de mercado. e a Salcone é uma delas. Quando ela avaliou que poderia ser feito um calçado com 0mm de drop, mas que desse algum suporte, foi quando nasceu o Vihata, que é esse tênis que está aqui na minha mão. Na verdade, ele tem 0 de drop, isso quer dizer que a diferença entre a parte de trás e a parte da frente do solado é de 0mm. Então você corre sem nenhuma inclinação para a frente do pé. É 0, o drop é 0, tanto a parte de trás quanto a parte da frente. A diferença desse calçado para os outros calçados de drop 0 que existem no mercado é a espessura desse solado. A gente está falando de um solado de 18mm, que é um solado com uma espessura específica dos calçados que tem drop. Normalmente, dificilmente você vai encontrar um calçado de 0 drop que tenha 18mm de espessura em seu solado. E o Vihata preenche essa lacuna de mercado bastante interessante, te oferecendo aí para quem quer correr e quer pisar com o meio pé, quer abraçar o drop 0 sem o radicalismo dos solados extra finos e te dando um suporte um pouquinho mais eficaz no que diz respeito ao amortecimento. Ok? Vamos falar um pouquinho sobre as características desse produto. Bom, o Vihata, ele tem, segue aí como também o Kinvara, aquele cabedal em formato de tela. É uma tela com pouca sensibilidade, pouca maleabilidade, uma tela um pouco rígida. A diferença é que não é só tela. Por baixo da tela existe um tecido que te dá um pouquinho mais de conforto no contato com o seu pé e proporciona aí uma sensação um pouco mais agradável no espaço que existe dentro do cabedal. Esse cabedal interno, esse tecido, é colado com a parte da língua, que é uma língua bastante espessa. Então, não deixa a língua jogar nem para um lado, nem para o outro. O que algumas pessoas gostam, outras não. Mas eu particularmente gosto, acho bacana a língua ficar fixa. A língua, ela tem uma espessura razoável, te dá bastante conforto. E essa parte que é super fina na parte da frente e na parte lateral, que é essa tela, na parte de trás aqui do contra forte, ela tem uma espessura maior, tem uma superposição de tecido e proporciona aí um conforto acima da média para calçados minimalistas e acima da média até do que calçados de competição. Bom, ele não tem nada de suporte. Não tem suporte aqui, não tem suporte aqui, não tem suporte na frente, o único suporte que ele tem é um suporte muito pequeno, mas na parte de trás, que é feito através do material que minta o couro aqui atrás e dá uma certa estabilidade, não dá direcionamento de passada, mas dá uma certa estabilidade e não deixa o seu tênis jogar demais para as laterais. O fato dele ser largo e ter a forma bastante larga também ajuda nessa estabilidade e não compromete a regularidade da sua corrida. Bom, vamos ao que interessa. Zero drop e 18 milímetros. Isso é o grande charme, é o grande lance desse tênis. E no caso do Vihata, ele tem esses sulcos aqui na partida do solado que fazem com que esses 18 milímetros se transformem em algo extremamente flexível. Então você consegue ter todas as sensações de um tênis de zero drop, menos aquela que incomoda quem não está acostumado a correr, que é aquela das imperfeições do terreno, das pedras, da sensação do calor que você sente normalmente quando você usa um tênis de zero drop. E no caso do Vihata, eles conseguem absorver essas sensações e te dar uma corrida semelhante a uma corrida de um tênis tradicional, mas com zero de drop. Certo? Vamos falar dos pontos negativos e dos pontos positivos do Salcone Vihata. Bom, o primeiro ponto negativo é um ponto negativo que também é do Salcone Kinvara, porque são tênis que utilizam da mesma plataforma de cabedal. Essa tela é uma tela que se desgasta com facilidade e que normalmente com cerca de 300 quilômetros, 350 quilômetros de uso, ela rompe. Isso aconteceu várias vezes comigo com o Kinvara e deve acontecer com esse tênis, também porque é um tênis que tem exatamente o mesmo tipo de tela na parte de cima. Então aonde você, a parte do upper, onde você encosta o dedão, a unha do dedão bate, normalmente ele vai abrir ali um buraco e é onde o ponto negativo desse tênis se faz mais proeminente. Falta de durabilidade na parte do cabedal, no upper. A partir do solado vai aguentar, vai ser resistente, vai te dar conforto, mas o upper do tênis continua devendo um pouquinho. Então eu sei que no Salcone Kinvara número 5, que está nos Estados Unidos, eles já mudaram o upper e tendem a minimizar esse problema, mas os modelos que nós temos no Brasil ainda trabalham com o upper antigo e que desgasta e fura sim. O segundo ponto negativo desse tênis é a dificuldade que a gente tem em encontrá-lo. Não é um tênis disponível em todas as lojas, algumas lojas trabalham com a Salcone, outras não. Algumas lojas trabalham com a Salcone, mas não tem todos os modelos. E normalmente quando você encontra os modelos que você quer, eles estão 2 a 3 modelos atrasados em relação aos lançamentos nos Estados Unidos. O que é muito ruim para a gente que está sempre buscando novidade, querendo correr com os lançamentos do mercado. Esse tênis foi lançado nos Estados Unidos no começo de 2013, só chegou no nosso mercado em setembro e ainda você não encontra na maioria das lojas. Você só vai encontrar os tênis de amortecimento, não vai encontrar os tênis minimalistas da Salcone. O ponto positivo do Salcone Virata é a união de um calçado minimalista com 18mm de espessura. Essa é a grande sacada desse tênis, é a grande sacada que a Salcone soube observar no mercado e levar até o corredor que está interessado em pisar com o meio pé, que quer fazer uma transição para ter menos drop e ele consegue com esse tênis sem sentir as nuances do terreno. Essa é a grande sacada desse tênis, é o grande ponto positivo que ele tem. Ele é o tênis ideal para quem quer correr com o meio pé e não quer fazer uma transição brusca. Porque se você vai correr com o meio pé e vai correr com o tênis com mais drop, com 4, 6, 8mm de drop, dificulta essa transição para quem quer entrar com o meio pé. Você entrar com o meio pé com o tênis com drop é mais difícil do que você entrar com o meio pé com tênis de zero drop. Mas os tênis de zero drop antigamente eram todos super minimalistas, super fininhos e às vezes não te davam a resposta e a eficiência no amortecimento que você esperava. O Vihata te dá. Ele consegue te dar uma proteção no solado e te proporcionar uma corrida de zero drop mais confortável. Esse é o grande ponto positivo desse tênis. Certo? Foi comigo para Montevideo, corri os 21 lá. Adorei a sensação de correr com zero drop, com suporte, embasado por um solado de 18mm, que é muito diferente de correr sem nenhum tipo de suporte, sem nenhum tipo de amortecimento. Esse tênis já está disponível no mercado pelo valor sugerido de R$ 399,00. É um tênis de 198g e com zero milímetro de drop. Espero que vocês tenham gostado. Esse foi mais um Testamos. Semana que vem tem mais. Um grande abraço para você e tchau. Gostou do programa? Tem um botãozinho aqui embaixo que está escrito inscreva-se. Se você não tem conta no YouTube, entra, faz um e-mail do Gmail ou então cadastra o seu e-mail, abre uma conta no YouTube, que é bacana porque você pode se inscrever nos canais que você mais gosta. Se você gostou do canal do Fôlego, vai lá, inscreva-se que toda semana, na segunda-feira, tem um episódio novo do programa e na sexta-feira tem um Testamos. Toda semana, um tênis novo que a gente apresenta para você. Então vai lá, inscreva-se no canal, faça parte dessa família que é voltada para a corrida, que gosta de produtos para a corrida e fica sabendo toda semana das novidades desse mercado que a gente entrega de bandeja para você. Certo? Valeu, grande abraço e tchau.